Música Uma escola aqui de Guarulhos incentiva os alunos a criar gosto pelos livros com o projeto Sacolinha de Leitura. Nele, crianças do ensino fundamental lêem histórias para os colegas da educação infantil. Espalhados pelo gramado da escola Cis Ferreira, os alunos se dividem em pequenos grupos e mergulham nas histórias retratadas nas páginas coloridas dos livros infantis. O projeto acontece aqui ao ar livre. As crianças mais velhas do ensino fundamental são quem escolhem os livros, levam para casa no fim de semana e depois passam essas histórias para as crianças do ensino infantil, num momento só delas. É divertido ler para eles, assim, contar, perguntar como que foi, se está legal, o que está acontecendo na história. Eu acho que ajuda eles a estimular a imaginação. Eles têm uma troca, os alunos conversam muito, brincam, reconhecem o coleguinha que leu aquele dia e chamam por ele e acabam contando alguma coisa da história. Até para os pais, porque a gente tem relato dos pais, onde os pais contam que eles falam desses colegas maiores. Então, esse relacionamento, essa troca de experiência entre a criança, da educação infantil e do fundamental é muito bom. A ideia inicial surgiu há 10 anos e foi se moldando com o passar do tempo. Para a diretora da escola, esse incentivo à leitura já teve reflexo no desempenho dos alunos e no IDEB, o Índice de Desenvolvimento de Educação Básica. Porque a gente começou a perceber que o aluno começou a ter mais procura da leitura com o livro. Não acontecia só aquela leitura de leite em sala de aula pelo professor, e sim havia uma troca. A própria criança da educação infantil, que ainda não lia, ele já acabava demonstrando uma afinidade maior com os livros e contava a história do jeito dele. Então, foi muito legal a gente ver o progresso desses alunos. Achei legal, porque a criança vai ficar feliz por a gente estar brincando com elas e lendo ao mesmo tempo. E para o pequeno Antony, a leitura dos livros não parou na escola. Eu já li uma vez na minha casa, para os meus pais, para a minha mãe, para o meu irmão.